Oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Bassi. E hoje nós vamos fazer esse aqui da Emily. Eu vou fazer um bolinho pra ela só destruir. Então, gente, vamos economizar, né? Então eu vou fazer aqui o bolinho. Vamos pro bolinho! Então eu vou fazer o bolinho dela pra gente poder deixar ela destruir o bolo. E pra quem quiser fazer esse smash the cake em casa, economizar também, né, gente? Porque as coisas estão muito caras. E eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, o que eu fiz, né? Eu tinha feito o do Miguel. Dos outros dois eu não tinha feito porque naquela época nem existia isso, nem sabia o que era isso. Mas o do Miguel eu fiz. Depois eu vou deixar a fotinha dele aqui pra vocês verem. E aí o bolo, quem fez o do Miguel foi a tia Sônia, que é a tia dele. E só que dessa vez quem vai fazer o bolo sou eu. Que é só uma coisinha, né, simples. Só pra ela poder destruir, pra gente poder tirar foto, né? Porque de um aninho é diferente. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. E vou deixar uma dica, né, pra quem quiser fazer em casa, pra quem não quiser gastar muito. Então é uma ótima dica. Então vem cá comigo que eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, vamos começar fazendo bolo. Bolo simples, caseiro, bem básico. Que eles fazem aí na casa de vocês. Eles aqui eu faço sempre na medida de três em três. Bolo simples, caseiro, bem básico. Bom, já coloquei no fogo, enquanto o Enzo raspa a panela. Só o Enzo deixei ele raspar, porque as crianças estão lá em cima. Vai fazer aquela zoeira, né, gente? Então, bora limpar essa bagunça aqui. Ah, e eu comprei também o chantilly, né? Porque sem chantilly não dá certo. Então eu comprei o chantilly e depois eu mostro pra vocês como é que eu faço o chantilly. É da dor de barriga, né? Então vai lá. Então, vou limpar aqui, esperar o bolo ficar pronto. Enquanto ele esfria, porque não pode fazer... Misturar chantilly com o bolo quente, porque ele derrete tudo. Então a gente tem que deixar ele bem frio. E vamos organizar as outras coisas, né? Daqui a pouco eu volto. Gente, agora depois de arrumar a casa, organizar tudo, tô batendo o chantilly, vai ficar gostoso. E ele tá batendo aqui. Comprei esse daqui, eu comprei aqui pra vocês verem. Cadê o chantilly? Comprei assim já, ó. Bem mais prático. Então, deixa bater lá e depois eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente. O primeiro chantilly nós batemos. Muito bem que é bom. Uhul! Esse é o ponto. Esse é o ponto do... Esse é o ponto do chantilly. Você gosta de chantilly? Tchau, tchau. Viu? Então, agora eu vou reservar. Esse aqui é bom, Nel? Bom. Experimenta. Gostoso, né? Olha o outro. Isso muda mesmo pra eu achar de mim. É bom. Então, deixa eu guardar isso daqui. Eles vão comer tudo e a Amy não vai comer nada. Bom, gente. O bolo já está aqui frio. E no chantilly branco, por enquanto. E aqui eu comprei o rosa e o azul claro. Pra poder colorir o bolo, né? Mas primeiro eu vou colocar o branco pra ver, né? Pra fazer a base. Aí depois eu vou decorando. Tomara que dê certo, né? Porque olha, faz tempo que eu não faço isso, hein, gente? Bora pôr em prática. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto